Gente, eu tenho que trazer aqui pra vocês um filme, que há um tempão atrás eu tinha pesquisado o filme sobre a guerra e apareceu uma sequência de filmes meio pornô misturado com nazista, misturado com soviético e eu, ué, o que é isso, né? E aí a maioria é dos anos 70, porque foi a época da depravação total e eu achei um, que é Ilsa Chi Wolf of SS e eu fiquei assim, bah, esse filme aqui deve ser muito engraçado e eu assisti. Esse filme, ele é muito engraçado mesmo, porque ele fala, infelizmente, da realidade em algumas coisas o jeito que as judias eram tratadas, o jeito das pesquisas, infelizmente eu tenho que dizer que é verdade mesmo principalmente porque agora eu tô lendo o livro do Mengele e ele relata vários experimentos com humanos bem parecidos com o que tem no filme. Não se choquem, porque realmente é verdade, não é só no filme. Claro, tem a coisa assim dela pegar os prisioneiros, isso eu já acho que é um pouco mentira, porque na época poderia ser morto, né, se um nazista mesmo pegasse um judeu. Então seria bem arriscado, não sei. Acontecia, mas era muito difícil de acontecer, não como no filme. Então desde o princípio a gente tem uma mulher ali com uns peitos bem grandes e que eles não pouparam closes em todo o corpo dela. E me chamou a atenção, porque ela tava bem bonita até, assim, e fazendo um papel de bonitona, assim, com quase 40 anos que não é o que a gente vê hoje em dia, que as gurias tem tudo 20 e poucos, 30, né. E o filme vai acontecendo e é uma viagem, né. É tipo um filme pornô mesmo, não chega a aparecer, assim, obscenidades demais mas é tudo com um tom, assim, sexual. As mulheres têm um baita decotão e os homens ficam olhando pra elas, as judias sempre estão peladas. E isso acontecia mesmo, pra escolha das mulheres na época, elas ficavam peladas que eram um jeito de deixar o ser humano, assim, bem... sem nada, assim, né. Livre de qualquer ego, qualquer coisa, assim, não era nada. Eles queriam demonstrar isso. Então tem uma judia que se revolta e aceita os desafios e diz eu não vou sentir dor, eu não vou te dar esse prazer. E ela sofre o que pode com a mulher. Ela fica completamente, assim, degradada. Parece até a guria lá do mártir. Então é um filme, assim, bem cômico. É cômico, é triste, porque a maioria das coisas são verdades. Então é um pouco de tudo, assim. É um filme legalzinho. E eu não sei porquê que nessa época eles fizeram tantos filmes com essa temática nazista e misturado com pornô. Já vi uns outros também que são muito sem noção. Então era isso, gente. Se quiserem assistir, vocês já sabem mais ou menos do que se trata.